Vem meu amigo ReiBus, aí ReiBus, esse vai pro seu canal também aí Fala galera do canal, ReiBus O carro de hoje é este Scania Comforte Já verifiquei lá os componentes Aqui Pra levantar e subir a carroceria Aqui a aceleração Checklist 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 Testemuncia Dos faróis Dos piscos Beleza galera? E esse aqui é o câmbio confortivo, não tem muito o que fazer não aqui, você aciona esse botãozinho aqui, no painel vai dar aqui, ele é, no caso ainda está em neutro, você pisa na embreagem e ela vai automaticamente entrar na marcha, certo? Clicou aqui, pisou na embreagem, entrou a marcha, beleza? Aí, sucessivamente, programou a marcha, pisou na embreagem, entrou a marcha, beleza galera? Não tem muito o que fazer não, ou você pode usar manualmente. Fiquei na marcha, embreagem, beleza joia? Vou fazer o vídeo aqui, operando ele, para vocês terem uma noção mais ou menos. E aí galera, esse é o motor, esse aqui é o compressor, e aquele ali, é o alternador. É, mas, sistema de arrefecimento, sistema de tránsito. E aí, não tem, não tem nada, né? Tá aí, dois, não tem nada, hein? Esse aqui, dois, né? Coletor aqui, ó. E o 5. Iá. E essa é a espéna de 130.